Fala rapaziada, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Eric Guzmão e você está no canal NG Automation e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho de usinagem. Para quem não é inscrito, se inscreva, curtir o nosso trabalho, deixe seu like e comente no nosso vídeo, beleza? Bora lá! Agora sim galera, essa é a nossa usinagem, onde eu vou mostrar para vocês a performance da ferramenta 6mm, 3 arestas da FHG. Bora lá! 5mm, 3 arestas da FHG. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver como é que ficou. Se inscreva no canal. Está querendo voar aqui a peça. É isso aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. É isso aí, galera. As duas peças, ó. Legal, né? Galera, espero que vocês tenham curtido aí o nosso trabalho. Aquele que tiver qualquer dúvida, é só colocar no nosso vídeo aí. Se você precisar, é só... Eu sempre me atrapalho na hora de falar, perdão. É só colocar na... Ali na hora de fazer as perguntas. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu sempre faço de coração. Aquele que tiver qualquer dúvida também, a gente tem nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. É só entrar em contato. Uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês aí, muita gente sempre tá perguntando aí, bastante gente tá perguntando, tentando tirar algumas dúvidas. Eu demoro um pouco pra responder. Mas, galera, pode fazer sua pergunta no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Que assim que eu tiver um tempinho, eu consigo sempre ajudar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Novamente, aquele que é novo no nosso canal, se curtiu o nosso trabalho, deixe seu joinha. Se não curtiu, deixe aí o que você não curtiu. E vamos lá, até a próxima. E vamos lá, até a próxima.